De forma quase complementar, enquanto os urbanistas promoviam a modernização das cidades, os antropólogos se preocupavam com as culturas outras, que passavam a correr risco de extinção a partir dessa modernização cada vez mais acelerada, isso desde a colonização do novo mundo, ou seja, a nossa, americana. Exploramos essa aproximação a partir da correlação ou contaminação entre arte e antropologia, sobretudo de dois grupos de pensadores e artistas modernos que praticaram essas montagens impuras, coimplicando pensamento moderno e selvagem. Os surrealistas na França, em particular aqueles em torno da revista Document, e os artistas autodenominados modernistas no Brasil em suas famosas viagens pelo país após a Semana de Arte Moderna de 1922 e, sobretudo, aqueles envolvidos com a criação da revista de Antropofagia. O grande mentor da revista de Antropofagia, Oswald de Andrade, é sem sombra de dúvida um dos nossos grandes fantasmas ou, digo, selvagens. Um dos melhores exemplos de um grande pensador selvagem, um exímio pensador da bricolagem. A própria ideia da antropofagia seria um tipo de filosofia selvagem. Como bem disse o Décio Pignatário, toda vez que vem à tona, o cadáver de Oswald de Andrade assusta. Exatamente por medo desses assombros que o filósofo, poeta, antropófago, assim como alguns dos colegas antropófagos, como genial, artista, engenheiro, arquiteto, urbanista, antropófago Flávio de Carvalho, tornaram-se fantasmas selvagens que, até hoje, assombam o pensamento mais civilizado. Bom, a revista Documão é um dos melhores exemplos, tanto do exercício prático de montagem de puras, muito próximas daquela do atlas montado por Varro, no mesmo período, quanto da incomplicação entre pensamento moderno crítico e pensamento selvagem. A Documão resultou de uma profícua e singular interlocução entre uma vanguarda artística e uma etnografia emergente como campo da antropologia, entre o movimento surrealista no campo das artes e os primeiros trabalhos de campo etnográficos da jovem antropologia francesa. A revista tinha como secretário-geral o inclassificável Jorge Bataille, que, na prática, foi seu editor-chefe. A emergência do campo da antropologia moderna parece estar diretamente relacionada a um sentimento de urgência, tendo em vista a própria destruição cultural em curso, tanto pela guerra quanto pelos próprios processos de modernização e de colonização. Objetos tidos como documentos, talvez fúnebres, das culturas consideradas próximas de extinção, se tornariam, assim, em breve, resquícios de povos já desaparecidos. A própria iminência do desaparecimento desses diferentes povos e culturas e de seus objetos e costumes estaria na base da constituição e consolidação desse campo disciplinar naqueles anos de forte modernização entre as grandes guerras mundiais. A questão da preservação de documentos se tornava, então, uma urgência imperativa. O próprio título da revista, Docomão, tinha um valor de programa. O maior interesse estava, principalmente, em eliminar qualquer tipo de separação entre artístico e etnográfico na disposição dos documentos. A revista produzia, criava, reunia, colecionava e, sobretudo, montava documentos artísticos e documentos etnográficos e, assim, buscava questionar tanto o esteticismo e formalismo no campo das artes quanto o evolucionismo hierarquizante etnográfico do campo da antropologia. Bom, para problematizar a imbricação entre pensamento moderno e pensamento selvagem, entre vanguardas artísticas e experiências de alteridade que podem ser aproximadas do campo da etnografia, exploramos, nesse capítulo, as viagens dos autoproclamados modernistas pelo país nos anos 1920. As de 1924, ao Rio e a Minas, conhecidas como Descoberta do Brasil, narradas no trabalho do grupo e no próprio manifesto Pau Brasil, redigido por Jorge Andrade, e as de 1927 e 1928 e 1929, pelo norte e nordeste do país, conhecidas como viagens etnográficas, narradas nos diários de viagens de Mário de Andrade, que foram publicados em O Turista Aprendiz. Essas viagens, que se aproximavam de outras tidas como experiências de alteridade, como a de Babel entre os amerídeos e a de Guedes entre os indianos, foram experiências que mostraram que os deslocamentos das viagens não são somente espaciais, geográficos, mas também temporais e relativos à memória. A compreensão da viagem como deslocamento temporal explicaria a emergência, aparentemente paradoxal, a partir dessas viagens pelo país, da preocupação patrimonial entre nossos artistas modernistas. Essas viagens foram fundamentais para a história da institucionalização do serviço de patrimônio no país, uma vez que estão diretamente relacionadas tanto aos projetos anteriores, dirigidos por Bles Andrade, em 1924, e hoje o de Andrade, de 1926 e 1930, quanto ao conhecido anteprojeto, assinado por Mário de Andrade, em 1935, e considerado como base para a criação do SPAM, em 1937. SPAM, depois SPAM, com H, e hoje IPAM, com I. Buscamos, nesse capítulo, aproximar as diferentes viagens modernas das etnografias, narrações, memórias e também da discussão patrimonial que se consolidava no país. Esse capítulo final explora uma experiência radical de relação com a autoridade, que, mais do que uma coimplicação ou simples imbricação entre pensamento moderno e pensamento selvagem, seria uma devoração permanente do outro. A proposta de antropofagia, formulada por Oswald de Andrade com Raul Bopp, a partir do quadro Abaporu, de Tarsila do Amaral, do Tupiabá Homem, Porá Gente e Urumê, pintado em 1928. Trata-se, como bem escreveu Benedito Nunes, em Antropofagia, ao alcance de todos, de um banquete antropofágico de ideias. A proposta de antropofagia, desenvolvida por Oswald de Tarsila e Raul, tinha como pressuposto uma radical devoração do outro, dos vários outros, de suas ideias. Tratava-se de uma forma de alteridade antropofágica que devora qualquer forma de identidade única, fixa, uma devoração crítica das imposições ou padronizações. Eduardo Viveiro de Castro considera a antropofagia, eu cito, a única contribuição realmente anticolonialista que geramos, contribuição que anacronizou completa e antecipadamente o célebre clichê sebrapeano-marxista sobre as ideias fora do lugar. Ela jogava os índios para o futuro e para o ecumo. Não era uma teoria do nacionalismo, de volta às raízes, do indianismo. Era e é uma teoria realmente revolucionária. Tratava-se, assim, de uma multiplicidade de diferenças dos vários outros culturais, da incorporação impura das mais diferentes culturas, ou seja, o contrário mesmo das propostas nacionalistas da época, que voltam, infelizmente, à moda hoje, ou de certas ideias, algumas vigentes até hoje, em determinados campos disciplinares, inclusive no nosso, de arquitetura e urbanismo, de pureza, originalidade, autenticidade, identidade ou de origem. O pensamento selvagem seria, então, o pensamento outro, a partir do outro, o pensamento enquanto potência de alteridade, o pensamento do homem-do. Atingir a filosofia da devoração, nada existe fora da devoração. O homem-do compreenderá, escreveu Oswald. Flávio de Carvalho propôs em sua conferência-tese no Congresso Pan-Americano de Arquitetos, em 1930, ele foi enviado como delegado antropófono, uma cidade do homem-no. Mas, mais do que de um homem-no, tratava-se de um homem desnudado, como disse o próprio Flávio. Ele precisa, cito Flávio, ele precisa despir-se, apresentar-se nu, sem tabus escolásticos, livre para o raciocínio e para o pensamento. O homem desnudado, em Oswald e Flávio, seria, efetivamente, o novo homem na América. O homem despido, de todos os seus conceitos civilizados. O homem moderno, que reconhece a grandeza do pensamento selvagem e segue a proposta da vida como devoração. A cidade do homem desnudado seria um urbanismo, enquanto potência de alteridade. O que também está claramente em disputa nas diferentes heranças modernas são exatamente as suas políticas de relação com o outro, com os vários outros. Suas formas bem distintas de relação com a alteridade. Trata-se assim, também, além da reivindicação de uma outra herança moderna, crítica e antropofágica, da reivindicação da herança de um outro modo de subjetivação, uma outra política de subjetivação, uma subjetividade processual permanentemente atravessada pelos vários outros e, portanto, sempre impura. Daí, a pureza é o mundo. Trata-se, assim, de uma descolonização permanente da relação com a alteridade, com os vários outros, uma descolonização do pensamento em sua potência nômade, errante. A reivindicação dessa herança de uma outra subjetividade moderna impura e antropofágica pressupõe, assim, uma outra política de relação com o outro, com a potência da alteridade, que possibilita também uma outra forma de pensar as cidades, o urbanismo e sua história, a partir da impureza e da coexistência de heterogêneos, além de uma outra forma de apreender as cidades por montagens impuras. A presente tese buscou reivindicar para o campo da arquitetura e do urbanismo, de sua história, uma outra herança moderna, impura e crítica, como um outro passado possível da nossa história nesse campo de conhecimento. Ao reclamar uma outra herança, sempre fugidia, fragmentária, buscou-se também atualizá-la, inventá-la e, sobretudo, criá-la, a partir de uma montagem de fragmentos heterogêneos, desse outro sonho de futuro do passado interrompido. A partir da evocação de outros fantasmas modernos, aqueles que não se enquadravam na tradição da história oficial, foram transformados em fantasmas para que essa construção mitológica da pureza moderna pudesse se tornar hedionônica, buscou-se montar um outro passado moderno focado exatamente em suas impurezas intrínsecas, que formariam essa outra tradição. A sismografia inacabada desse pensamento moderno selvagem foi nessa tese esboçada a partir da prática de montagens, um modo de pensar, fazer e narrar, herdado dessa outra epistemologia moderna crítica que não permite cristalizar-se em uma tradição sedentária, fixa ou unificada. No lugar dos projetos modernos construídos, jamais conhecidos, em sua maioria herdados do mito moderno da pureza, essa tese buscou mostrar uma outra herança moderna, a partir de seus próprios fragmentos reminiscentes, sobreviventes de um passado, um sonho de futuro interrompido. Assim, a tese também arrisca e aposta que esses breves lampejos intermitentes de tempos heterogêneos possam fazer emergir, despertar ou incitar outras possibilidades errantes, ainda não dadas, outros desejos errados ou outros sonhos à deriva, ainda desconhecidos, interrompidos ou adormecidos de outros devidos ordonos. Era isso. Obrigada. Bom, pessoal, vamos lá então. Obrigada, Paola. Obrigada. 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 Obrigada.